O assunto voltou à tona após pessoas perderem a vida devido a essa busca excessiva pelo corpo perfeito. São chás milagrosos, remédios que prometem uma perda de peso rápida. E isso, claro, pode trazer diversos riscos, até fatais, como alerta o doutor Raimundo Sotero. A primeira coisa que todo paciente deve fazer é procurar um médico. O endocrinologista é quem deve orientar o paciente para fazer o uso da medicação. A nutricionista é fundamental no tratamento para emagrecer. Você não pode, hoje em dia, acreditar que o médico seja o único e absoluto. Ele precisa da parceria com a nutricionista. E a medicação deve ser, de preferência, prescrita por quem entende. E quem entende é o endocrinologista. A automedicação, em qualquer momento, por qualquer motivo, é contraindicada. E a utilização desses chás milagrosos, que tem por aí a vontade, inclusive na televisão, ele não deve ser utilizado sem uma orientação adequada. Tem um caso, agora, recente, de um policial nos Estados Unidos, que importou um chá milagroso aqui do Brasil, e no exame que ele fez antidoping, saiu anfetamina na urina e ele foi desempregado. Então, quer dizer, é uma coisa simples, que ele achava que era comum, um chazinho e tal, e o chazinho só tem diminutivo, mas, na realidade, foi uma bomba relógica que ele botou dentro do organismo. Existe hoje a utilização de medicamentos injetáveis, que são de uso diário, semanal e até mensal, e que podem ser utilizados e que devem ser orientados pelo médico, pelo endocrinologista.